Quero apresentar pra vocês agora, esse senhor aqui, o senhor Orides, ele é deficiente visual e toca muito bem. Agora ele vai tocar a música Meu Reino Encantado. Vamos lá tio, pode começar. Na encosta de um espigão, um cercado pra pátria bebeiro e ao lado um grande mangueirão. O quintal tinha um fogo de leio, um fumar onde as aves cantavam, um coberto pra guardar o filão e a traia que o papai usava. De manhã eu ia no palhão, com a espiga de meia eu pegava, mergulhava e jogava no chão, com o sangue a traia que o papai usava. Nosso carro de boi conservado, quatro junta de boi de primeira, quatro canta de trânsito e cancinha. E encostado no pé da seguida, todo sábado eu ia na vila, fazer compra pra semana inteira. E o papai ia gritando pros dois, eu na frente abriu a cordeira. Nosso sítio que era pequeno, pela grande fazenda acertado, precisamos vender a propriedade, para um grande criado de gado. Nós partimos pra cidade grande, e a saudade partiu ao meu lado. E a lavoura virou colunhão, e acabou de morrer de cantar. Ali hoje só existe três coisas, e o tempo ainda não deu fim. A tatera veio a desabada, e a fiqueira cenando pra mim. E por último marco saudade, e o tempo bom que já se foi. Esqueci demais tudo a fiqueira, nosso velho é um barco de boi.